E aí galera! Começando mais um vídeo aqui com a senhorita Fran! Ei Fran! Olha isso galera, a mesinha está aqui. Como a gente disse no vídeo anterior, vamos ter que subir a mesinha e trocar pela outra lá. Gordinha está se trocando e vamos acelerar aqui. Não posso estar gravando muito porque a Fran só veio deixar aqui a mesa para ir trabalhar. Já deixei seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, demorou? Eu não sei como pegar a mesa direto de novo. Ah é, tem mais dois vidros aqui e tem isso aqui gente. Vambora! Ai ai, na moral! Olha aí, eu tenho um fone. Mano, na moral, isso aqui é pesado pra cacete! Eu já peguei coisas mais pesadas no Brasil galera. Quando eu trabalhava na empresa lá antes de ir pra Portugal. Mano, é pesado demais velho. O bom é que dá pra tirar os vidros fora galera. E ai fica um pouquinho mais leve. Bom, vou lá pegar os outros vidros. Mano, subi essas escadas que eu sei, tem o seu tio. Fez bastante trabalho né gordinha? Sim, me esforcei muito, carreguei muito peso. O bom é que a gente sabe agora que ela vai fazer o almoço sozinha né gente. É isso. Daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês a gente montando isso aí. Né? Tá cansado? Não? Não não. É porque eu fiz um outro trabalho, você não fez nada. Fala. Hello. Olá. Tá lendo o que gordinha? As pessoas gostam de saber o que você gosta de ler, essas coisas? É, é um livro sobre uma família de judeus. Tá louco um beijão. O que você tá fazendo de almoço gordinha? Oh, batatinha. Sim, a panela tá ficando seca. Mas como assim tá ficando seca? Ela não tomou banho? Eu vou fazer purê de batata. E chá. Ui! Nossa! Eu vou fazer um bifinho, né gordinha? Vou fazer bifinho. Você não vai fazer um bife. Vai fazer Chase. Né? Você tem que falar um bifinho. Vai fazer uma pizza. O que? Salada, brócoli vai fazer o que? Saladinha hoje, né? Tô cansada de brócoli. Salada é mais trabalho. Quando eu digo que ela é preguiçosa ninguém me entende. Eu não sou preguiçosa. Então prove. Faça salada. Não, eu quero fazer brócoli. Isso é mais fácil. Ok, sou preguiçosa. A gente vai montar ali, né gordinha? Sim. Vai dar um trabalho do caramba. E o que tá ali, galera, a gente vai jogar fora, né? Porque tá muito ruim. Muito ruim. A gente vai mostrar o estado. Tá quase caindo. Tá preparada? Não. Não, nem eu. É. Oi! É. E aí, depois do almoço, deu aquela preguicinha de leve, né? Uhum. Agora a gente vai tirar isso aqui, galera. Tirar tudo, tudo, tudo desse rack, dessa estante ou sei lá. E vamos colocar isso aqui lá com esses vidros aqui, galera. Vamos embora, gordinha? Vamos! Simbora então, galera. A primeira parte já foi, né gordinha? É. Olha o tanto de coisa que tinha ali, gente. Tem essas fitas, esses DVDs, esses Blu-ray aqui, ó. Esse filme é muito bom. Que que é isso? Eu derrubei água em mim. Coisas muito antigas aqui da minha sogra. Olha a fita do Forrest Gump, galera. Tudo isso é da minha mãe, tá? Sim. Agora aqui, ó. PS3. E todos esses jogos aqui, galera. Todos os jogos do Lego. Todos esses joguinhos aqui, ó. Esse controle aqui também é de quem essa parte? Ah... É nosso. Nosso? Sim. Mais meu do que seu. Ah, é? Com certeza. Quem joga mais? Haha! Bom... Galera, a gente vai levar e lá fora a gente vai mostrar pra vocês onde a gente vai deixar essa... Porcaria. Não. Foi um bom uso, né? É. Mas tá bem velho mesmo. É. Vamos levar então? Vamos! Estourou, galera. Tava tão bom aí, ó. Que bagulho... Eu tava trazendo e estourou, ó. Uau! É. Agora ele tava usando como chapéu, né? Haha! O que tá na Mondavi são as duas prateleiras. Isso. A gente teve que tirar fora porque tava pesado pra caramba. Olha o estado do móvel. Tá... Tá lindo, né? Tá? Eu não sei se vocês conseguem ver, mas ó, arrebentou aqui, galera, ó. Já tava ficando assim e, afinal, quando você pegou o móvel e você levantou nas suas mãos, estourou. E agora vai ficar aqui, né, gordinho? Põe em cima. Aqui é o setor do lixo, tá, galera, ó. Setor do lixo, a gente vai deixar aqui. Por quê, gordinha? Porque se alguém quiser levar isso pra casa, a pessoa pode. Eu não acho que alguém vai querer, mas... Provavelmente vai pra reciclagem, né? Ah, não. Não? Não. Vai ser jogado fora mesmo. Ah... Desculpa lá que tava um pouquinho escuro aqui e escurece muito cedo, né, gordinha? Sim, no inverno, principalmente. Depois que eu desliguei a câmera, a gordinha falou pra mim que aqui não tem reciclagem porque é um condomínio mais barato. Condomínios que oferecem serviços de reciclagem são bem mais chiques, mais caros, e não são condomínios normais. Agora, se a gente quisesse fazer reciclagem, teremos que levar todo o nosso lixo para o outro lado da cidade, muitas milhas daqui. Só pra fazer reciclagem. Só pra fazer reciclagem. Não dá. Bom, agora a gente vai pôr isso aqui, limpar os vidrinhos ali e pôr tudo isso aqui em cima, não é não? Isso. Sorte pra nós. Ah, já tô cansada. Tchau. 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 Prontinho. Colocado no lugar. Show de bola, né? Aqui ficou o negócio do aparelho da TV, o meu videogame e os jogos. E isso aqui porque a gente não colocou, gordinha? Porque tudo isso é da minha mãe E ela pediu pra gente deixar aqui na mesa Pra ela ver o que ela quer guardar O que ela quer vender E o que ela quer doar Cansei, e tô toda suada E eu preciso tomar banho Se ela tá cansada, imagina eu carregar aquele negócio ali Pois é Nossa gente, ó, pesado o babuio Sério mesmo Ainda tem que levar você de novo, né? Você tem que ir de novo na rua, né Barclay? Dá oi Dá oi pras pessoas Dá oi cara Tá cheirando tudo, ó Tem que serar Tem que serar tudo novo Dá oi Dá oi Ele quer pensar É amor, você cansou Mas vai cansar mais um pouquinho agora Vai ter que brincar com ele Tá zoando Barclay Tô não, mamãe Ok Estamos levando aqui o gordinho E aí gordinho É a terceira vez que você sai para fazer um cocôzinho E tá comendo somente Deus sabe o quê Galera, a gente vai finalizando aqui, né gordinha? Esse foi mais um vlog diário nosso para vocês aí Esperamos de verdade que vocês estejam gostando E gordinha, diga para nossos amigos qual que é a hashtag que eles tem que deixar nos comentários se eles assistiram o vídeo até aqui Hashtag imóvel chique Ah, é louca, gente Comenta aí, meu Que tá muito louco Se gostou, deixa um grande like e compartilha Isso ajuda muito o canal, galera Se inscreva se você é novo aqui no canal E também ativa esse sininho se você tiver afim de receber as notificações, demorou? Até amanhã com mais um vídeo Tamo junto Nisso nada E tchau 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 Tchau